Que espetáculo! Catleia Valkyriana! Que maravilha! Trazendo diretamente do Obitat para vocês Essas belezas aí! Pessoal, quem não se inscreveu, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações Me sigam lá Está chegando novidades para vocês Agora a época da floração da Catleia Valkyriana Essa flor é perfeita, magnífica, na natureza Tchau!